Ô, compadre, vamos ensinar o pessoal a fazer um coqueter? Ah, isso é muito bom, vamos sim. Vamos lá. Nós vai ensinar se fazer um coqueter É bebida de homem e também de mulher Vocês peguem uma taça ou um copo carquer E misture as bebidas que vocês quiserem Pra ficar bem gostosinho, põe um pouco de fio E pra ficar mais quente, põe um pouco de água ardente De licor, uma colher e mistura capilé Um pouquinho de anisete misturado com sorvete Azeite de lamparina, um pouco de gasolina Salah, açúcar e caninha misturado com farinha Vinagre e óleo cru, com peninha de urubu Põe um pouco de água suja, com peninha de coruja Põe um pouco de feijão, e mistura com a farção Um pouquinho de estregnina, um pedaço de butina Põe um pouco de limão, depois mexe com a mão E também põe café, depois mexe com o pé Pra ficar bem temperado, põe um pouco de melado Pra ficar bem misturado, chacoalha bem chacoalhado Pro pessoal tornar o vinho, vamos agora repetir Pra ficar bem gostosinho, põe um pouco de vinho E pra ficar mais quente, põe um pouco de água ardente De licor, uma colher e mistura capilé Um pouquinho de anisete misturado com sorvete Azeite de laparina, com um pouco de gasolina Sá, açúcar e caninha misturado com farinha Vinagre e óleo cru, com peninha de urubu Põe um pouco de água suja, com peninha de coruja Põe um pouco de feijão, e mistura com a fração Um pouquinho de estregnina, com um pedaço de butina Põe um pouco de limão, depois mexe com a mão E também põe café, depois mexe com o pé Pra ficar bem temperado, põe um pouco de melado Pra ficar bem misturado, chacoalha bem chacoalhado Nós agora quer saber Quem é capaz de beber